Música Hoje o estádio vai vir abaixo porque as torcidas estão em pé de guerra No oferecimento de organizações Tabajara, danada É um jogo que tem tudo para ser uma grande partida O que você acha? Será que vai ser um jogo pegado? Kumbawa, irosko noasimasu Master Liga 2ª Divisão Farão uma grande partida Aplausos Aplausos Início de partida Aplausos Prepara-se para a cobrança Seu marcador é muito fraco Aplausos 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 O Zaneu, esse cara é mágico! Segura firme! Aplausos Passe de cabeça Aplausos 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 Tiro de meta. Tabelou. GOOOOOOOL! Guilherme. Uma pintura de gol. Um brilhante gol. Confira com vocês. Eles pressionaram e embarcaram. Tiro de meta. 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 E o gol! E o torta a marca assim. Meteu no meio do pagode. E a falta! É uma falta perigosa que vai levar um grande pico. Pelo que eu conheço ele daí do enxumbo grosso. E o torta a marca. 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 Tiro de meta. Assustou o goleiro. Cabeceia. Fim do primeiro tempo. E aí está os números do jogo para você conferir. No momento 2 a 0. Estamos no intervalo da partida. O que você achou desse primeiro tempo de jogo? É. Eu achei um jogo muito aberto. As duas equipes atacando muito. E veremos no segundo tempo. Então vamos para mais 45 minutos de muita emoção. Aplausos. 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 Bom cruzamento, corta Esquentei Cabeçada Chega com tudo Bom passe Sai pela lateral Ele chisca pro lado e pro outro e pode cruzar Segue o lance O gol Gol O gol do lado A pude fazer Parar o fundo da região O gol do lado da região Doce Obrigado. 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 Cabelou. Bate. Bola. Bola. Até aqui 4 a 0. Falta. E esse cara é sujo. Passo preciso. Passo preciso. Bola. 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 Esse nem acreditei. Até o momento 4 a 1. Se continuarem assim, pode ser a primeira partida. Bola. 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 Parou com falta. Bola. 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 Subiu a bateria, mas o juiz deu condições. Ele cista para um lado e para o outro e pode cruzar. Olho no lance. Passo de cabeça. Lateral. Passo de cabeça. Boa! Boa. Boa! Boa! Bastante! Boa! 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 Bola! Boa! Boa! Mais um na carreira dele Mais um na carreira 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 Mais um na carreira